Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Vamos aprender agora como alterar o e-mail, né? O e-mail do formulário de contato do site de prefeitura, né? Esse formulário de contato aqui, né? Esse é o formulário, esse e-mail chegará, né? De acordo com o e-mail que você cadastrar no formulário de contato. É bem básico, né? Acesse o painel administrativo, vá em alterações iniciais. Em seguida, role o mouse e o formulário de contato. Selecione. Aqui, vamos clicar em editar. Feito isso, clique na aba maio, né? E aqui você, né? Cola o e-mail que você quer, né? Se você quer que vai para mais de um e-mail, você separa por vírgula. E adiciona aqui um novo e-mail na sequência aqui, tá? Simples assim, né? Feito isso, você deve clicar em salvar após essa alteração de e-mail. Simples assim.